As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Estamos iniciando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje, iremos analisar o texto A Primavera Chegara, que está no livro O Essencial, ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então ao nosso texto de hoje. As flores de cores variadas explodiam as suas cores nas delicadas pétalas, que oscilavam suavemente ao vento, nas pontas verdes das suas hastes. A imensa e colorida paisagem, salpicada de flores miúdas, assinalando a verde relva, parecia um quadro mágico em canção primaveril. A música do Evangelho embalava as multidões que o ouviam, embora nem todos entendessem a linguagem, ora amena e doce, ora austera e forte, mediante a qual Jesus expressava as paisagens do reino de Deus. Acostumados à azáfama do dia a dia, sem voos mais altos do pensamento, a suavidade dos seus ditos confortava aquelas vidas ressequidas, que se enfraqueciam na ardência das paixões ou anularam as suas aspirações modestas. Comentava-se com emoção, em serenas expectativas ou vibrantes implicações no existir, tudo quanto ele afirmava. A sua presença era, para grande número de ouvintes, chuva do amor de Deus, alcançando o solo adusto dos corações humanos naquele terrível deserto de sentimentos de amor. Para outros, os apaixonados e serventuários dos interesses vis, era mais um astuto mistificador que se utilizava das palavras como um látego ferinte em razão de objetivos inferiores, ainda não desvelados. De alguma forma, estavam acostumados com esses falsos profetas que surgiam periodicamente e de regiões diferentes, apresentando a cólera divina, espalhando terror, terríveis e aproveitadores que terminavam desmascarados sobre o apupo das massas irritadas. Verdade é que, por onde ele, Jesus, passava, aconteciam fenômenos surpreendentes, e ele jamais pedia algo para si. Pelo contrário, sempre ofertava carinho e misericórdia a todos aqueles que foram devastados pelas tempestades existenciais. Suas curas prodigiosas e inexplicáveis surpreendiam, e as lições posteriores, recomendando que os antigos enfermos não voltassem à prática dos seus erros nem de soluções morais. Jamais se apagariam da memória dos tempos. Jesus era, sim, especial. Olha só o que nos diz Amélia, né? Amélia fala da beleza do local, da beleza das flores que estuavam em suas cores vibrantes naquela época de primavera. fala da beleza do local, fala da beleza do local, fala da beleza da beleza do local. Fala daquelas pessoas que viviam seu dia a dia, tão laborioso, sempre tão preocupadas com o seu viver, não é? Com a manutenção de suas vidas, com o seu sustento. E fala também de Jesus, fala de Jesus com a sua palavra doce, mas ao mesmo tempo firme e que trazia para eles uma forma diferente de ver, uma forma diferente de pregar. Já haviam vivido a experiência de outros profetas que sempre chegaram falando da ira de Deus e que acabavam efetivamente sendo expulsos pela multidão irritada. Porque na verdade eles sempre queriam vencer, convencer as pessoas, subjulgar as pessoas pelo medo, pelo medo de Deus e sempre queriam alguma coisa em troca. Sempre pediam alguma coisa em troca por aquilo que eles falavam. Mas Jesus não, Jesus era diferente. Jesus, por onde passava, realizava fenômenos surpreendentes e jamais, jamais pedia qualquer coisa em troca. Ao contrário, sempre oferecia carinho, misericórdia, amor para aquelas pessoas que eram tão sofridas, que estavam tão habituadas a nada receber e a terem que dar tudo de si para os seus exploradores. As curas prodigiosas de Jesus, que eram inexplicáveis, surpreendiam aquelas pessoas. E o mais interessante era a lição que ele dava após realizar as curas, exortando aquelas pessoas doentes, mas que agora haviam sido curadas, para que elas mudassem o seu comportamento, mudassem a sua forma de ser, deixassem de cometer erros, para que algo pior não lhes acontecesse. Jesus quebrava paradigmas, né Silvia? Exatamente. Ele era completamente diferente de tudo aquilo que era encontrado por aqueles responsáveis, as autoridades e aqueles mandatários do poder. Ele dava com amor, com afeto, com carinho, com dignidade, dignificava o caído. Ele trazia para o alto aquele que se achava o último. E para Jesus, era o amor de Deus que ele estava exemplificando. Então, a natureza, conforme Amélia, ao iniciar o texto, ela nos informa, naquela primavera, era algo que o cântico do evangelho, da boa nova de Jesus, estava alto naqueles ouvidos, naqueles corações, que acabavam interpretando, ainda que não por um entendimento muito intenso, e a compreensão de tudo, sabia que algo estava diferente. Porque Jesus chegava para modificar aquelas lições de dureza, de dificuldade, de simplesmente situações que as pessoas podiam até dizer que ele era mais um dos profetas. E não era isso. Jesus era especial, conforme ela mesma afirma aqui no final dessa primeira parte. Ele era muito diferente de tudo aquilo que estava ali. Exatamente. Totalmente diferenciado, né, Cosme? Algo que eles nunca tinham visto antes, né? Nunca tinham visto isso. Nunca, nunca tinham visto antes. Podia até pensar que era apenas mais um profeta, mas na verdade não. A maneira de Jesus agir, as coisas que Jesus fazia, deixava claro que ele não era mais um. E o mais importante é que Jesus não se vangloriava disso. Ele dizia que isso tudo era oriundo do Pai. Exatamente. Era Deus que permitia que essa situação acontecesse. E que ele trazia a informação do Pai, como ele explicou, que a vida de cada um tinha importância e era digna. O mérito, ele atribuía todo o mérito a Deus, né, ao nosso Pai Maior, que era todo bondade e justiça, né? Diferente do que eles conheciam antes, né? Aquele Deus que punia, aquele Deus zeloso, né? Exatamente. Jesus nos veio apresentar o Deus amor, né? O Deus Pai. Bom, continuemos aqui. Jesus desejava alçar os pensamentos dos seres humanos às alturas do Hermon, embora as lutas se realizassem na planície de Esdrelon. Naquela primavera especial, a última em que ele anunciava os tempos novos, em cada lugar repetiam-se as cenas incomuns do seu amor e da sua compaixão pelas criaturas. Nem sempre compreendido, mantinha-se íntegro, não perdendo tempo com discussões, com os ociosos e pessimistas de ocasião. Estava constantemente cercado pelos necessitados de todos os tipos, aos quais dispensava bondade e paciência, auxiliando-os na solução dos problemas reais ou imaginários que os atormentavam. Aturdia alguns israelitas à largueza das suas informações. Não se sabia se frequentar as sinagogas não era um rabi convencional, mas os seus conhecimentos produziam surpresas em todos que dele se acercavam. Ele falava sobre quaisquer temas que lhe fossem apresentados, porém com uma profundidade incomum. Muitos tentavam confundi-lo inutilmente, pois ele sempre os superava com naturalidade. Ele dizia-se o Messias, mas não o exclusivista de Israel, que libertaria o seu povo da sujeição do jugo romano. Ele tinha a coragem de afirmar que mereciam respeito e liberdade também os gentios, os inimigos de Moisés, inclusive os romanos vampirizadores. A dúvida ficava no ar, porque a promessa que se guardava, através de múltiplas gerações, referia-se apenas à felicidade do povo eleito. Ele, porém, informava que todos eram filhos de Deus, sem privilégios para uns, nem carência para os demais. Olha só, né? Imagina, o povo judeu que aguardava o Messias, aquele Messias que teria preferência pelos judeus, teria preferência pelo povo de Israel, que faria o povo de Israel estar no topo, no topo da escala de poder e riqueza e tudo mais. Esse era o Messias que eles esperavam. Só que Jesus, embora se dissesse o Messias, não dizia que ele era exclusivamente para Israel, que ele era exclusivamente para libertar o povo de Israel do jugo romano. Jesus tinha a coragem de dizer que não tinha vindo apenas para Israel, mas para todos, para os gentios, para os inimigos de Moisés, inclusive pelos romanos, inclusive pelos romanos que estavam ali vampirizando o povo de Israel. Imagina as pessoas ouvirem. Olha que dificuldade. Mas com toda essa diferença no discurso de Jesus, ninguém conseguia impressionar as multidões como ele. Jesus falava de coisas absolutamente inusitadas, inusitadas, mas ele magnetizava as multidões, magnetizava as multidões. As pessoas ficavam ali inebriadas com as suas palavras, com as suas orientações, com os seus ensinamentos. É óbvio que nem sempre ele era compreendido, nem sempre ele era compreendido, mas ele mantinha-se totalmente íntegro. Ele não respondia com agressividade, ele não respondia jamais de maneira menos feliz a quem quer que fosse. Ele ficava sempre ali naquela maneira serena e plácida de ser, o que deixava aturdidos até mesmo os israelitas, aqueles doutores da lei, porque um outro ponto que os deixava curiosos era o fato de que Jesus sabia tudo. Ninguém tinha notícia que ele tivesse frequentado alguma sinagoga, estudado e tal, mas ele sabia de tudo em profundidade. Não havia questionamento sobre a lei que lhe fosse dirigida, que ele não pudesse responder e que ele não respondesse com profundidade de conhecimento, e de esclarecimento. Jesus realmente era diferenciado e, embora trouxesse aquela proposta, que não era exclusivista para o povo de Israel, ele, de uma certa forma, causava espécie entre todos pela sua maneira de ser, pelos seus conhecimentos tão amplos. A questão do messianismo de Jesus é muito discutida desde aquela época da sua chegada. Devido às várias correntes religiosas em Israel, cada uma delas queria atribuir esse messias de uma forma. O messias rei, o messias profeta, o messias vingador. Cada uma delas tinha a sua visão. E esse messianismo, que é como é estudado, como as pessoas que se debruçam sobre esse assunto falam, cai por terra tudo aquilo que eles imaginavam, porque Jesus veio completamente diferente. Exato. Jesus era, ao mesmo tempo, um rei, um profeta, sim, mas ele não estava, ele não se dignou dizendo que era tudo isso de uma maneira, vamos colocar, orgulhosa, de uma forma como se ele fosse, eu sou o cara. Não é isso. Não foi dessa forma. Foi a humildade. Foi a humildade acima de tudo. Exatamente, Silva. Jesus era humilde. E, efetivamente, conforme nós falamos anteriormente aqui na outra parte, ele, tudo o que ele fazia, ele se referia a Deus. A Deus como pai misericordioso, que amava os seus filhos, e que, portanto, ele estava ali para apresentar essa proposta. E, no seu reino, aqueles que interpretaram que seria um reino físico, efetivamente, não conseguiram alcançar. E, talvez, seja exatamente por isso que ele não foi aceito por esse povo, pelo seu povo, ele judeu que era, como o Messias anunciado, e sim como mais um dos profetas. O que é um grande equívoco. Vejam que a proposta do Cristo, ela chegou de uma maneira muito tranquila, muito serena, muito calma, e foi aos poucos tomando esse conhecimento para esse mundo que nós temos nos dias atuais, com milhões de pessoas, bilhões de habitantes que hoje habitam o planeta. Mesmo aqueles que não são cristãos, conhecem a proposta do cristianismo. mesmo aqueles que não abraçam o cristianismo, sabem de que esse Jesus, é através dele que nasce essas informações. E que foram, de uma maneira muito mansa, muito tranquila, como o próprio Espiritismo fala, nada imposto. Exato. assim colocado com raciocínio, com reflexão, e com muita serenidade, e como ele diz para o próprio João, num texto que nós já lemos aqui. Com o tempo, tudo chegará no seu devido lugar. E é exatamente isso que nós percebemos. Pois é. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, analisando o texto A Primavera Chegara, que está no livro O Essencial, ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, a Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos, então, à análise final do nosso texto de hoje. Aconteceu no entardecer de cores formosas, nas cercanias de Cafarnaum. Herodes Antipas encontrava-se na cidade e hospedava Quirino, chefe de uma legião que transitava em direção à Síria. Os soldados, sem maiores compromissos, descansavam e aproveitavam as delícias da amena temperatura para passear pelas margens do lago e arredores. O Rias era um jovem de 20 anos, aproximadamente, que se destacava no grupo em razão da nobreza de caráter, procedente de família romana distinta e, por isso mesmo, desfrutava de algumas regalias concedidas pelo comandante. Ele ouviu falar sobre Jesus e buscou escutá-lo numa das suas alocuções na praia, entre as embarcações em repouso. O mestre impressionou-os profundamente, atraindo-lhe a atenção e o interesse. Informado de que ele se hospedava no lar do pescador Simão Pedro, não soptou a curiosidade e, naquele entardecer esplendoroso em que o mar se transformara em um espelho refletindo o poente colorido, acercou-se do rabi que se encontrava a sóis, um pouco distante na praia larga, em meditação. Visivelmente emocionado, acercou-se-lhe e falou-lhe sem preâmbulos. Mestre, as vossas palavras penetraram-me como um punhal de luz e diluíram todas as sombras do meu coração. Sou romano e adorador dos deuses e dos nossos antepassados. Tenho-vos ouvido e confundo-me com as vossas sublimes palavras. Referir-vos a um Deus único que é mais poderoso do que todos os deuses de todos os povos. que deverei fazer para segui-lo? O Senhor derramou sobre ele o seu brando olhar e respondeu-lhe com doçura. Buscai o sol que se esconde atrás das montanhas e compreendereis que após a noite que advém da sua ausência, retorna formoso e cálido. assim o faz desde o princípio dos tempos sob uma força poderosa que o sustenta. Reflexionais sobre o mar e as vidas que nele se abrigam da mesma forma que os pássaros e os animais que completam a natureza e encontrareis a mesma força que os mantém. Misteriosa essa energia criadora que vem do nosso Pai em tudo presente e vitalizadora. Se quereis conhecê-lo e servi-lo, amai a tudo e a todos indistintamente e sentirás no vosso mundo interior. O amor é a energia básica da vida, criadora e co-criadora, manifestação eterna de Deus. Os olhos do rapaz coroaram-se de lágrimas que não recearam escorrer pela face. Vós sois filho do amor, concluiu Jesus, e nunca vos esqueçais de que eu venho para que o vosso coração sem floresça de paz e nada mais vos satisfaça além do amor. O legionário afastou-se como ouvido e olhando para trás continuou a ver a sua figura de pé destacada na quase noite como um raio de esperança. Nunca as tradições cristãs referiram-se ao jovem legionário romano que foi o primeiro a aceitar Jesus dando-lhe a vida mais tarde em sacrifício de amor. Que lindo, né? Que lindo falar de um jovem romano da nobreza da nobreza romana um soldado um legionário romano Urias de 20 anos que ouviu falar de Jesus e se interessou por conhecer o que o mestre tinha a dizer e ficou encantado tão encantado que não hesitou em procurar Jesus e falar com ele disse-lhe que ele era um adorador dos deuses múltiplos do seu povo mas Jesus falava-lhe de um Deus único e como ele deveria fazer para seguir né? Seguir esse Deus único Jesus lhe diz né? Se queres conhecê-lo e servi-lo amai a tudo e a todos indistintamente e o sentirás no vosso mundo interior que lindo né? Aquilo tocou o rapaz e ele passou a viver daquela forma vindo mais tarde a ser sacrificado né? Por amor a essa verdade do Cristo Temos na história da conversão é desses que seguiram Jesus que tinham conhecimento é daquele politeísmo que era comum tanto em Roma quanto na Grécia né? Em outras civilizações mas o encantamento com as palavras do mestre que não era algo soberbo era algo que acolhia que consolava e que trazia a verdade por mais que a pessoa ela não entendesse exatamente como um único Deus era possível de trazer tudo isso mas as palavras bem colocadas de Jesus eram como ele mesmo diz como ele mesmo afirmou ao mestre era a luz que adensava e transformava as trevas que estava dentro de si abrindo o seu coração muito bonito e eu acho que é exatamente essa a nossa percepção quando nós observamos um texto dos amigos espirituais um texto que nos chama atenção e que nos dá a mensagem que é o próprio Cristo que fala conosco exatamente e aproveitamos para lembrar aos nossos amigos ouvintes e internautas que o programa Jesus sempre é reprisado todos os sábados às 23 horas e aos domingos às 20 horas e 25 minutos também pelo youtube e facebook da rádio rio de janeiro buscando na playlist do programa Jesus sempre aqueles que desejarem nos enviar mensagens via whatsapp nosso número é 21 9848 67 633 lembrando sempre de colocar no início de suas mensagens para o programa Jesus sempre então meus queridos amigos e ouvintes internautas fiquem todos com Jesus Jesus sempre a rádio rio de janeiro apresentou o programa Jesus sempre o programa de janeiro de janeiro de janeiro